Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! No vídeo de hoje eu trago um novo tour que eu fiz na loja MK Pra quem não conhece, a loja fica na 25 de março, na rua Carlos de Souza Nazaré No número 265, praticamente coladinha com a Fifi número 2 E é uma loja que eu particularmente adoro pela variedade de produtos E eles trabalham com várias marcas que a gente ama Como Ruby Rose, Luizance, Vivai, Playboy e muito mais E eles vendem no atacado e no varejo Mas nesse mês de novembro, eles estão com uma promoção maravilhosa Vocês podem comprar qualquer item e pagar no valor de atacado É isso mesmo, e pra participar é muito fácil É só vocês seguirem eles no Instagram Que eu vou deixar aí no box de informações E tirar um print da promoção Black Friday E mostrar na hora que você for fazer o pagamento Pode ser no dinheiro ou no cartão de débito E agora, queridas, é só se acabar nas comprinhas de Natal E é isso aí, não esquece de deixar aquele joinha da alegria E já se inscrevem no canal também Pra vocês não perderem mais nenhuma dica Um super beijo a todas vocês E até o próximo vídeo A loja, ela fica na rua Carlos de Souza Nazaré No número 265 Praticamente coladinha com a Fifi número 2 Essa é a visão geral da loja E eu vou começar mostrando o stand da Top Beauty Nele vocês encontra os batons líquido Que eles estão por R$ 9,50 Tem também esse quarteto de corretivo facial Que tá por R$ 14,00 Tem também os batons em bala Que tá por R$ 7,00 Tem os blushes da marca Que eles estão por R$ 7,60 Tem também a base Que tá por R$ 15,00 Tem esse quarteto de sombras Que ele tá por R$ 14,00 Tem também esse duo de sombras Que tá muito lindo E ele tá custando R$ 9,00 Tem também o expositor da Zanf E nele você encontra várias paletas Tem esse quarteto de corretivos Para as sobrancelhas E ele tá custando R$ 21,50 Tem também o primer facial da marca Que ele tá por R$ 25,00 Tem também os batons mate Que tá por R$ 13,80 Tem os corretivos da marca também Tem a base mate Que ela tá custando R$ 11,30 Muito barata E tem todas as tonalidades Tem também o pó facial da Zanf Que ele tá custando R$ 13,10 Tem batons em bala por R$ 9,00 Tem o demarquilante Que ele tá R$ 16,50 Tem esse duo de blush Que tá muito lindo E ele tá custando R$ 6,00 Tem também o expositor da Rubikiss Dá uma olhada nessas sombras E ela tá custando R$ 40,00 No varejo Todas estão muito lindas Tem também as máscaras Da marca Que tá por R$ 27,00 Agora dá uma olhada nesse quarteto de blush Muito lindo E ele tá custando R$ 25,00 Então é o expositor super completinho Tem a base da marca Que ela tá custando R$ 20,00 Tem também o BB Cream Que ele tá por R$ 25,00 Tem o corretivo facial Que tá R$ 10,00 E tem esses duo de batons Que tá por R$ 13,20 Tem o expositor da Vult Tem os corretivos facial líquido HD Que ele tá R$ 20,50 Tem a base líquida HD Que ela tá por R$ 31,40 Tem os batons em bala Que ele tá por R$ 15,70 Tem as sombrinhas unitárias Também da marca Que ela tá por R$ 13,50 Tem os blushes mosaico Por R$ 36,50 Tem também o estande da Luizance E tem esse duo de corretivo Que ele tá custando R$ 6,80 Tem também esse kit de sobrancelhas Que ele tá R$ 19,00 E ele tá muito completinho Tem também a máscara Que é lançamento da marca E ela tá custando R$ 6,20 Tem o pó facial Que tá por R$ 5,00 Tem essa paleta de contorno Que ela é maravilhosa E ela tá custando R$ 38,00 Agora dá uma olhada nesse pó bronzeador Gente, olha o tamanho disso Ele é enorme E ele tá custando R$ 15,00 Tem também essas paletas De sombra Que tá muito linda Efeito marmorizado E ela tá custando R$ 20,00 Tem essa outra de contorno Que ela tá custando R$ 19,00 Tem o delineador em caneta da marca Tem esse iluminador Que tá por R$ 7,50 Tem essa paleta de sombra Que ela tá custando R$ 13,40 Dá uma olhada nesse iluminador Tem essa outra Sombra nude Que ela tá por R$ 13,50 E tem as duas opções Tem essa de contorno Que ela tá por R$ 13,30 E é lançamento Tem esse delineador em gel Que ele tá R$ 9,00 Tem essa base bronzeadora Que ela tá R$ 7,20 Ela é maravilhosa Tem resenha no canal Vale a pena conferir Tem também os bronzer da marca As três opções E ele tá custando R$ 6,00 Agora dá uma olhada nesse brilho Tem também as máscaras Mulheres incríveis E ela tá custando R$ 6,20 E ela tá custando R$ 6,20 Tem também esse trio de iluminador Que ele é um achado E ele tá custando R$ 7,00 Tem também o expositor da Vivai Tem as máscaras da marca Que tá por R$ 6,00 Tem a base matte por R$ 6,00 Tem esse primer siliconado Que é lançamento E ele tá R$ 7,70 E eu tô louquinha pra testar Tem o pó da Mia Make Que tá custando R$ 5,20 Tem o demaquilante da Vivai Por R$ 9,00 Tem os blushes da Mia Make Por R$ 6,60 Tem o expositor da Max Love Tem os novos batons em bala Por R$ 5,80 Tem também a base matte Por R$ 10,00 E essa base ela é maravilhosa Tem a nova base matte Que ela tá R$ 16,90 Tem máscara da marca Por R$ 13,00 Tem esses blushes Por R$ 6,50 E eles têm uma pigmentação Incrível Tem corretivos da marca Tem o iluminador E o bronzer Que tá R$ 14,50 Tem esses que são lançamento também E tá o mesmo valor E dá uma olhada nesse brilho Tem também o primer da marca Por R$ 20,00 Tem esses glitter Que tá por R$ 9,00 Na loja você encontra também Vários pincéis Tem esse da Hello Mini Por R$ 4,30 Tem também vários kits de pincéis A partir de R$ 10,60 Tem também essa base não oleosa Da marca Cintilante E ela tá R$ 4,35 Tem os batons da Queen Por R$ 5,60 Tem os líquidos Por R$ 5,50 Tem esses em bala Por R$ 4,70 Tem esses da marca Cintilante Por R$ 5,30 Tem também base da Safira Por R$ 5,50 Agora dá uma olhada Nesses pincéis Da Hello Mini Como são maravilhosos E eles estão na faixa De R$ 10,50 Tem também essa cartela De cílios postiços Da marca Por R$ 7,50 Agora se você tá procurando Base da Ruby Rose Já achou Por R$ 11,00 Tem L1, L2, L3 Vários tons claros Tem também os corretivos Naked Skin Coloridos Que tá por R$ 6,99 Tem os em tom de pele Que tá R$ 6,99 Também Tem esses que foram lançados Há pouco tempo E ele tá R$ 6,00 Tem também a paleta De corretivos Da Ruby Rose Que ela tá custando R$ 8,50 Tem essa paleta De pó facial E ela tá custando R$ 26,00 Tem também o primer Para os olhos O mais antiguinho Que tá R$ 3,60 E tem esse Que é o mais novo Que tá R$ 6,50 Tem esses lencinhos Por R$ 2,90 Muito barato Tem os corretivos Da Luizance Por R$ 6,50 Tem os da Jasmine Por R$ 6,00 Tem essa paleta De pó facial Da PW E ela tá custando R$ 29,00 Tem os batons Tem os batons Da Vizela Por R$ 5,30 Tem o pó facial Da Ruby Rose Por R$ 5,70 Tem o trio Mulheres Incríveis Por R$ 6,20 Tem a colinha Da Macrylan Por R$ 7,70 Tem os novos batons Clássicos Da Diversa Por R$ 5,70 Tem também os batons Da Latica Por R$ 15,00 Tem também os batons Da coleção Manda Nude Da Diversa Por R$ 5,70 Tem os novos batons Da Ruby Rose Que tá por R$ 7,50 Tem esses Que tá por R$ 2,80 Gente Agora dá uma olhada Nesse iluminador Da Miss Larry Por R$ 6,00 É novidade Na 25 de março Então corre E já garanta o seu Tem também Essa paleta Da PW De 144 cores Todas coloridas Olha que graça E ela tá custando R$ 35,00 Tem também os batons Líquido Da marca Por R$ 9,90 Tem esses Mate Por R$ 7,50 Tem esse trio De sobrancelhas E ele tá R$ 11,50 Tem essa paleta De corretivos E contorno E ela tá Por R$ 18,00 Tem também Os batons Mate Da Yusa Que ele tá Custando R$ 7,30 Tem essa Máscara De cílios Da PW A prova D'água E ela tá Custando R$ 16,50 Tem também A base Da Yusa Sem óleo E ela tá Por R$ 7,00 Tem também Máscara Da PW E ela tá Custando R$ 11,50 Tem o primer Da Louis Ancy HD E ele tá Por R$ 7,20 Agora dá uma olhada Nessa super novidade Da 25 Lágrima de unicórnio É um primer Embelezador E ele tá R$ 22,50 Tem essa paleta Play the Contour Cinco etapas E ela tá R$ 22,50 Tem várias paletas De sombras Da Louis Ancy Essa tá Por R$ 29,50 Tem essa outra Maior Que tá Por R$ 46,00 Tem os batons Da Triss Que tá Por R$ 10,90 E esses nudes São muito lindos Tem o expositor Da Dylos Bem completinho Também Tem a base Tonalizante Que ela tá R$ 17,60 Tem a Soft Que tá R$ 21,20 Tem o demaquilante Que tá R$ 27,60 Tem os batons Embala Que tá R$ 11,50 Tem esse pó Translúcido Que tá Por R$ 16,00 Tem essa paleta Da Bela Femme De sombras E ela tá Custando R$ 21,00 E dá Uma olhada Nesses tons De nude Muito lindo Tem também O pó Translúcido Da marca Que tá Por R$ 4,99 Tem a máscara Da Bela Femme Ela tá Custando R$ 8,99 Tem esse lápis Retrátil Para as sobrancelhas E ele tá Custando R$ 10,50 Tem também Esse quarteto De corretivos Coloridos Mulheres Incríveis E ele tá R$ 5,60 Tem a base Da Fenza Que tá Custando R$ 6,50 Tem os blushes Da marca Que tá Por R$ 3,50 Tem esses glitter Da Playboy Por R$ 4,50 Tem esses batons Embala Por R$ 2,85 Muito baratinho Tem essa máscara Da Playboy Por R$ 4,50 E dá uma olhada Nessa embalagem Tem esse estilo Bisnaga Por R$ 3,50 Tem o pó Da marca Que tá Por R$ 4,90 Tem a base Tem corretivo Também Que tá Por R$ 6,25 Tem o bronzer Que tá Por R$ 6,40 Tem a paleta Mate de amor Da Jasmine Que ela tá Por R$ 29,00 Tem essa Toda nude E olha Como tá linda Por R$ 19,90 Tem também O pó Da marca Que ele tá Custando R$ 4,10 Agora dá uma olhada Nesses batons Da Playboy A embalagem É um arraso Por R$ 6,40 E tem vários esmaltes Da Dylos Por R$ 4,70 Então é uma loja Que vale super a pena Você conferir Tudo de pertinho Não esquece Do joinha Da alegria E se inscreve Aí no canal Também Um super beijo A todas vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau